Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço, olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo. Mas antes eu peço a sua gentileza, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, bem aqui de vermelho tem uma palavra em inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino e depois clique no sino. E compartilhe também o vídeo, não esqueça daquele like legal para nós. Gente, o assunto de hoje é sobre a pandemia do Covid-19. Teve muita gente que mandou aqui para o nosso programa, para o toque de alerta com o David Paula, pediu para que eu fizesse esse alerta aqui no programa. E aqui queremos fazer e alertar a nossa população. Tem muita gente que acabou contraindo o Covid-19, contraindo a forma mutante do Covid-19. E de repente foi curado, está em casa, não precisou de ser entubado, foi medicado em casa mesmo e está curado. Mas muitas delas acabou ficando com sequelas. E sequelas que vão surgindo gradativamente. É o seguinte, o alerta que nós fazemos é que, é um alerta que os médicos têm feito em relação às consequências, às sequelas que ficam nas pessoas que contraem o Covid-19. Então é importante, aí você que contraiu o Covid, graças a Deus está curado, mas você precisa ter um acompanhamento após o tratamento do Covid-19. Tem que efetuar um tratamento. E aí é que entra uma reclamação muito grande. Nós estamos recebendo de muitos internautas, de muitos ouvintes também do nosso programa no rádio, o toque de alerta com o David Paula, pessoas reclamando que não conseguem na rede pública de saúde médico especialista. Então, gente amiga, a nossa população não tem encontrado médico especialistas para tratar das sequelas deixadas pelo Covid-19, pelo coronavírus. Esse que é o grande problema. Não é que não tem médicos especialistas. Tem, mas a demanda é muito grande. Faltam médicos na área da ortopedia, da neurologia, psicólogo, falta aí psiquiatra, falta também cardiologista, pneumologista, falta médico dessas e de outras especialidades na rede pública de saúde. Tem, mas a demanda é muito grande. Então, não suporta a grande demanda que se tem. Nós agora estamos vivendo num país de sequelados pela Covid-19. Outra situação também que a nossa população vem vivendo é a questão da realização de exames. Você não consegue realizar exames de alta e média complexidade, até de baixa complexidade, a curto prazo. Infelizmente, não consegue na rede pública de saúde. É um absurdo isso. Então, eu quero aqui dizer para o senhor governador, para os senhores prefeitos, para o senhor presidente da República, Bolsonaro, precisa ter uma sintonia maior, governo federal, com os governos estaduais e com os governos municipais. É preciso montar um grande comitê, um grande comitê para acelerar mais o tratamento das pessoas sequeladas pelo coronavírus. É preciso ter um comitê aonde que a população vai procurar para conseguir um médico especialista. Então, é preciso que os estados, que os senhores governadores, senhores prefeitos, que o senhor presidente da República, Bolsonaro, é preciso de uma sintonia do governo federal, através do Ministério da Saúde, com os governadores, com os prefeitos, no sentido de montar um grande amparato para poder atender a nossa população sequelada pelo Covid-19. Isso precisa acontecer, porque se o coronavírus não matou a população, a população que conseguiu ser curada, ficou com sequela. E essa sequela, ela pode se aprofundar ainda mais e acabar ceifando, ou seja, tirando a vida de nossa população. Então, é preciso que haja uma ação rápida por parte do governo federal, através do Ministério da Saúde, através dos governadores e através dos senhores prefeitos, no sentido de montar um comitê de agendamento, em maior rapidez, médicos especializados, de exames de baixa e alta complexidade, as pessoas sequeladas pelo Covid-19. Se isso não acontecer, se o coronavírus não matou, você pode ter certeza que essas sequelas acabarão tirando a vida de nossa população. Fica o toque de alerta. A todos, um forte abraço. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Eu peço a você, a sua gentileza, bem aqui embaixo, de vermelho, tem uma palavra, inscrever-se, clica ali, vai aparecer um sino, clique também no sino. Esqueça de dar aquele like legal e também compartilhar o vídeo. A todos, um forte abraço.